Música Fiquei com a senadora Rosa de Freitas, que veio no Ministério da Agricultura, mais uma vez, né senadora, fazer as suas reivindicações, trazer aqui os problemas, as necessidades que o Espírito Santo tem, que a agricultura do Espírito Santo tem, que é um estado extremamente importante para a agricultura brasileira, em vários dos setores, tem ajudado muito o Brasil a manter não só a seguridade alimentar que nós temos, mas também nos ajudado muito nas questões das exportações. Portanto, o Ministério da Agricultura quer ajudar, nós temos programas para isso. Ora, infelizmente, como disse a senadora, nós vivemos no Brasil num momento de extrema, muito apertado financeiramente e orçamentariamente, temos uma lei de TECO hoje que nos proíbe de fazermos muitas coisas que gostaríamos e muitas coisas que o Espírito Santo precisa. A senadora aqui me colocou na questão lá do vale, onde houve o estouro das barragens, os problemas que os produtores enfrentam, a questão de armazenamento, a questão de programas que estão lá para serem realizados. Então, nós temos uma sintonia muito próxima com a senadora, estamos trabalhando, ela me ajuda muito aqui no Ministério da Agricultura, sempre que necessito alguma coisa, tem corrida atrás também, porque a política é assim, eu ajudo os parlamentares, os senadores, mas os senadores parlamentares precisam nos ajudar aqui também para resolver os problemas dentro do governo. O governo é uma coisa muito grande, tem muitos interesses, todo mundo precisa de recursos nas suas pastas, o Ministério da Agricultura é diferente, por isso eu conto aqui com o apoio sempre e a presteza da senadora Rosa para me ajudar aqui. Então, um grande abraço a vocês, os prefeitos, aqueles que estão assistindo esse vídeo. Um abraço e boa sorte a todos nós.